Tiago Silva, você é de que escola? Eu sou do DFPS, Instituto Federal de Pernambuco E o que que é isso aqui? O que que tem aqui? Ah, isso aqui é uma casa que a gente fez que a partir do controle remoto a gente pode ligar as luzes da casa Ah, é? Funciona? Tá funcionando? Sim. Ah, vai apertar o número 1 Ah, apareceu aqui? Vai apertar o número 4 e vai afinar Ah Vai apertar o número 2, acende a luz da frente Aham Aperta o 5, ela apaga Entendi Vocês que programaram esse motor Programaram e montaram a casa e filmaram E passa pelo computador, daí é isso? E também na empresa e ali no quarto O 6, ela apaga Isso tudo ligado, se você puder filmar aqui atrás Tem um circuito aí Tem um circuito aí com o Arduino que controla toda a casa Que série vocês estão? Ah sei, porque tem série diferentes Mas eu sou quinto molo Quinto molo, que é o quinto perilo Aham E eles são segundo ano, primeiro ano Poxa Passaram 3 meses pra montar ele Particulado Todo articulado, ele é feito de que? Ele é um papel mais grosso Ah O que que ele faz? Faz alguma coisa? Não, ele é só tipo Enfeita Inspiração, é uma spot Uma escota toda a gente 3 meses E aqui na camisa né Uma balada Vocês fizeram também? Não, a gente importou adesivo Importaram adesivo A gente botou Ah tá Aí isso aqui é um grupo, um rapaz feiticiou Com uma balada O pessoal tá usando? É né Mas vocês usam pra brincar ou vocês estão vendendo essas coisas também? Essa caminha a gente vende Só que essa aqui já é minha Vende pela internet? Vende pela internet? Ainda não Mas quando puder Porque quando tá passando por reforma o site Aí como agora no novo site a gente vai botar todas as nossas vendas Que o endereço do colégio Porque isso é um colégio Um colégio do governo Uhum E o professor Helene Pondes Ele que dá aula pra gente Passa todo o conhecimento que ele tem pra gente Aí o senhor Dá uma gira Gira um pouco É Se não você fica no escuro Isso, assim você aparece Cada luz Aí o professor Helene Ele que passa tudo pra gente É Material Ele que sim Toda semana você tem aula Todo sábado No caso Pra turmas antigas Começa de 8 e vai até as 4 da tarde Direto Nossa Sábado hein E o Pra Você não conhece bola não? Não E pra galera nova Começa de 2 e vai até as 4 O pessoal novo que chegou agora Que tá começando É 2 e vai até as 4 Eu comecei lá no tempo Começa de 8 A espada da tarde E também tem ali Um kit lego Um kit lego Que tá aí E esse movimento a partir do bluetooth Aí do bluetooth Bluetooth Você controla o celular? Esse é o controle Cuidado que tem um andar Esse aqui é um celular Que qualquer celular Com o bluetooth Um software que vai ter no celular Um 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 Bichinho ali Não anda Desde que seja configurado Se eu pegar o meu e mexer aqui Ele não vai funcionar né? Não Não funciona Ele Tem um software No celular mesmo Que é no jogo Então quando a gente conecta O bluetooth dele Pareado com O bluetooth Do O Aí ele entra numa Fusão Os dois E com o movimento Que vão fazer no celular Pega no Do Do Vocês queriam os próprios Brinquedos de vocês Hoje em dia? É Esse aqui com o meu kit A gente É Esse aqui tem um Esse aqui tem um Esse aqui tem um Florento Você tá controlando ele? Eu tô controlando ele Eu tô controlando ele A cauda dele também? Sim Sim O movimento e a cauda Faltam 10 minutos Tô mandando a gente resgatar aqui Que legal Você vai querer trabalhar com isso quando você crescer mais? É Próximo ano Vamos fazer a faculdade já Vamos fazer engenharia Ah é? Pra fazer essas coisas aí pra Criar os produtos então? Se Deus quiser vai dar tudo certo Espero que dê né? E com a ajuda do professor e da Na instituição lá É tudo pra gente crescer mais no bairro É Seus vizinhos Seus amigos Do bairro Sua família Já faziam isso antes? Não, não Não Minha família só tem assim Nessa área da eletrônica O resto da minha família É mais na área de refrigeração Fiquei engenheiro Fiquei engenheiro Mas só eu mesmo Fiquei Na parte da eletrônica Gostei mais Legal Parabéns Obrigado